Fala galera do canal Rolo K7, hoje vamos fazer um vídeo sobre os melhores filmes que estão disponíveis na Amazon Prime. A concorrente da Netflix também tem filmes maravilhosos, então vamos trazer os 20 melhores filmes dessa plataforma, até para você comparar o vídeo que fizemos dos 20 melhores filmes da Netflix com esse vídeo agora, com os 20 melhores filmes da Amazon Prime. Então como são muitos filmes, bora para o vídeo. O vigésimo filme que vamos falar para começar a lista é O Fabuloso Destino de Amélie Polan, é um filme de fantasia que você fica muito animado com esse filme, é parecido um pouco com Peixe Grande e suas histórias, por exemplo, um filme de fantasia muito legal, mas é um filme francês também, o que deixa o filme ser mais maravilhoso ainda. O filme conta a história de Amélie, que é uma garçonete ali, meio tímida, e ela trabalha em uma empresa, e tem aquele lance dela procurar um sentido maior para a vida, até ela achar uma caixa em sua casa, e tentar entregar essa caixa para o antigo morador da casa, achando que ele possa ser o dono dessa caixa. Ao ver ele receber a caixa, e chorar, e ficar muito emocionado por ter recebido sua caixa de volta, ela decide, em pequenos gestos, ajudar as pessoas, e fazendo com que isso traga um novo sentido para a sua vida, e ela seja um pouco mais feliz. Essas aventuras de Amélie Polan é muito legal, e você vai ficar apaixonada por essa personagem. Agora vamos falar do filme Os Infratores, que traz no elenco, Gary Oldman, Tom Hardy, Shia LaBeouf, é um elenco magnífico, se trata na época da Lei Seca, onde três irmãos, eles decidem vender ali, bebida na época da Lei Seca, e eles são considerados como os invencíveis ali, os caras são fortões ali na porrada, O Tom Hardy, ele é bom para fazer esses tipos de papéis de carcamano, quem não lembra, ele fez o Bronson, fazer o papel de Charlie Bronson, muito bom o filme também. E dessa vez, ele, Shia LaBeouf, e mais outro irmão, vão fazer aí, essas lutas implacáveis aí, durante o filme, e vendendo bebidas ali na época da Lei Seca. O filme também tem uma fotografia, e é ambientado de forma muito boa, tem uma parte que o Shia LaBeouf toma um couro, que é uma cena maravilhosa também ali, uma cena de luta, então o filme realmente, ele é impecável em fotografia, ele é impecável em figurino, e atuações suprimentos de Tom Hardy e Shia LaBeouf. Agora vamos falar de um filme, de um diretor que vocês adoram, Christopher Nolan fez um filme Amnésia, e Amnésia conta a história de um cara que, sem a sua memória, começa a se tatuar, para lembrar de coisas do seu passado, e erros que ele não pode cometer nos outros dias, para tentar aí fazer as suas missões ali. O filme, ele é contado de uma forma muito diferente, o Christopher Nolan usa muitas técnicas para filmar esse filme, virou um grande sucesso entre o povo culto, o filme Amnésia, e o cinema brasileiro tem um bom representante no catálogo da Amazon. Vamos falar de Cidade de Deus, Cidade de Deus está ali no catálogo da Amazon, e conta aquela história que muitos já conhecem, que é a história do crime organizado, lutando ali, para conseguir aí roubar um a boca do outro, se perpetuar no poder ali do crime, e o filme conta a história do personagem Zé Pequeno, e por tudo que ele passa, e tudo que ele tem que fazer aí, durante a sua luta aí, para manter o seu império das drogas. Realmente um dos melhores filmes brasileiros, foi indicado aí, algumas indicações no Oscar, então é um filme tecnicamente impecável. Agora vamos falar de um filme que tem Christian Bale como protagonista, o filme O Operário, um dos filmes bem montados, assim, que você consegue ver os plots, a história, tudo batendo e casando muito. O Christian Bale faz o papel de um cara que tem problemas no passado, e fica um ano de insônia por causa dos seus problemas, e começa a pirar, ter pessoas perseguindo, e começa a achar que todo mundo o persegue, não sabe se está bem mentalmente ou não, e o Christian Bale faz muito bem esse papel, entregando uma performance corporal magnífica, perdendo 28 quilos para interpretar o seu papel em O Operário, e é um papel realmente visceral, por isso merece estar na nossa lista. Agora vamos falar do filme Her, ou Ela, que é protagonizado por Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix que ganhou o Oscar recentemente pelo Coringa, também fez essa obra-prima do diretor Spike Jonze, e esse filme, ele faz um cara que se apaixona por um sistema de informação, é isso mesmo, ele se apaixona por um computador, um sistema de informação que tem a voz, nada mais, nada menos, do que de Scarlett Johansson, então é fácil do cara se apaixonar por essa voz. O filme realmente é magnífico, e conta como histórias de amor podem ser contadas de forma diferente, e não dá clichê, é um cara que realmente tinha uma vida muito pacato, não tinha muitas felicidades na vida e muitas emoções, e agora se apaixonou e vive essa paixão meio difícil de se tornar realidade. Agora vamos tarantinar aqui na lista, colocar um filme do diretor que vocês amam, Quentin Tarantino, vamos falar do filme Kill Bill, e ele tem o volume 1 e o volume 2, você assiste ele inteiro na Amazon, e o Kill Bill realmente é um filme muito interessante, que temos a uma turma como a protagonista, nos dois filmes, e além disso o filme também traz Michael Madsen no elenco, filme realmente formidável, há uma turma, ela tem que fazer vinganças, há pessoas que tentaram assassinar, e mataram o seu filho quando ela estava grávida, ali se casando, e no momento da cerimônia, fizeram esse ato aí de crueldade com ela, e ela tem agora uma lista da morte, na qual ela vai seguir um por um, daqueles que o causaram dor, então é um filme de vingança muito bom, e ela tem uma espada samurai aí, e o filme tem essa alusão aos filmes antigos, de Bruce Lee, e tudo mais, então o filme tem essa forma de fazer cinema, brincando com os filmes aí, de karatê, de samurai, de kung fu, então é um filme realmente muito bom, assistam Kill Bill. Agora vamos falar do filme do diretor, Bong Joon-ho, um filme Expresso do Amanhã, Bong Joon-ho é o mesmo diretor de Parasita, mas ele já tinha feito Expresso do Amanhã anteriormente, e o Expresso do Amanhã, ele traz o Chris Evans como protagonista, mas traz no elenco, por exemplo, Octavia Spencer, que está maravilhosa ali como parte do elenco, Tilda Sweetin também faz parte, porque Tilda Sweetin trabalha bastante, com o Bong Joon-ho, nesse filme, Chris Evans lidera um pessoal mais pobre aí, a classe mais pobre de um trem, que sobreviveu aí ao fim do mundo, todo mundo congelou, e quem estava nesse trem sobreviveu, então, lá tem os ricos e os pobres, e vai haver uma revolução, uma briga ali, de classes, liderada por Chris Evans, e o filme vai se tornar épico, e a moral desse filme, é todos os diálogos, sobre luta de classe, que o filme vai ter o tempo todo, e fora as imagens, que vai mostrar, de um jeito, o lado pobre, e de outro jeito, mais brilhante, mais lindo, mais glamuroso, a parte rica do trem, então, é um filme, realmente, de muitas reflexões, o Bong Joon-ho, é mestre em reflexões, e esse filme, é ótimo na nossa lista, agora vamos falar, de um filme, que está nesse catálogo, também está no catálogo, da Netflix, no nosso outro vídeo, vamos falar, do Brilho Eterno, de uma Mente Sem Lembranças, que traz, como protagonista, Jim Carrey, Kate Wieselett, e como coadjuvante, também, o Mark Rowe, falou aí, para mostrar, que o elenco, é realmente, um elenco, formidável, Jim Carrey, e Kate Wieselett, são um casal, e eles, pretendem aí, esquecer, como foi a vida, um com o outro, fazendo uma, espécie de lobotomia ali, tem essa parte, da ficção, do filme, que eles apagam, a memória, da pessoa, sobre aquela pessoa, que ela quer esquecer, então, isso, vai ver, se dá certo, ou não, porque em umas pessoas, dá certo, mas em um casal, muito intenso, como eles, será que isso vai dar certo? Só assistindo, o brilhante de uma mente, sem lembranças, que é um filme, realmente formidável, vamos falar agora, do filme, Os Suspeitos, do diretor, Denis Villeneuve, quem não lembra dele, ele fez incêndios, e outros filmes, maravilhosos, nesse filme, ele, traz como protagonista, Hugh Jackman, e Jake Gyllenhaal, tem Viola Davis, também, no filme, tem Paul Dunham, é um filme, muito interessante, e o filme, conta a história, de uma criança, aí, rapitada, e eles têm que descobrir, quem foi que rapitou, eles vão tendo, as suspeitas deles, e tentando fazer, da forma deles, de resgatar, essa criança, mas, às vezes, não é do jeito, que eles imaginam, as coisas, tão fáceis, assim, esse filme, é um filme, que me surpreende, bastante, e eu gosto, muito de revê-lo, por isso, está na minha lista. agora, vamos falar, do grande, diretor espanhol, Pedro Almodovar, escolheu o filme, Atami, que é um dos poucos filmes, dele, que está na Amazon, mas, o filme Atami, ele traz, um dos principais, atores dele, que é o Antônio Bandeiras, fazendo, um papel, muito importante, nesse filme, o Antônio Bandeiras, vai fazer, um cara, que decide, sequestrar, uma mulher, para que ela, se apaixone, por ele, ele vai tentar fazer, de tudo por ela, mas, é uma forma, muito doida, de se fazer amor, aqueles roteiros, que só Pedro Almodovar, descreve, e dentro disso, vai acontecer, várias reviravoltas, e o filme, é um filme, muito importante, para se assistir, e para refletir, repetindo novamente, Quentin Tarantino, na nossa lista, vamos falar, de um dos filmes, épicos, Bastardos em Glórias, Quentin Tarantino, fez muito sucesso, com Bastardos em Glórias, traz o Brad Pitt, no elenco, principal, Curso of Voltes, venceu o Oscar, como melhor ator coadjuvante, por esse papel, no Bastardos em Glórias, e o Brad Pitt, ele lidera, uma gangue, de revolucionários, que vão caçar, nazistas, e arrancar, seus escápulos, então, o filme inteiro, vai se passar, isso, e vai acontecer, várias reviravoltas, vai ter também, o personagem, do Curso of Voltes, que ele é o contrário, ele é o caçador, de judeus ali, ele pega os judeus, e assassina, ele é um dos maiores, caçadores de judeus, que existe, e eles vão se encontrar, nessa disputa, de ideologia, fazendo um filme, realmente, formidável, com uma direção, impecável, de Quentin Tarantino, passando de Quentin Tarantino, para outro grande diretor, vamos falar, de Martin Scorsese, e o clássico, Ilha do Medo, que traz aí, Leonardo DiCaprio, e Mike Ruffalo, como os protagonistas, Ilha do Medo, é um trailer, de suspense, que pode ser comparado, até com os filmes, de Hitchcock, apesar de ser, muito contemporâneo, é um suspense, realmente, muito bom, dois agentes, entram, ali, em um hospital, psiquiátrico, para tentar procurar, ali, uma paciente, que está perdida, e na verdade, essa paciente, que eles vão procurar, envolve, vários mistérios, sobre ela, e mistério, sobre, eles mesmos, sobre esses, próprios agentes, que estão indo lá, para procurar ela, o filme é muito interessante, ainda aparece, Ben Kingsley, no elenco, e o filme, é um filme triunfal, agora, vamos falar, de um dos maiores diretores, da atualidade, o diretor grego, Iorgos Lantimos, e vamos falar, do filme, O Sacrifício, do Servo Sagrado, esse filme, realmente, é um filme, muito importante, o Colin Farrell, faz o papel, principal, nesse filme, o filme, ele traz uma história, muito doida, um jovem rapaz, que perdeu o seu pai, sabe quem foi o médico, que negligenciou, ali, a vida do pai dele, poderia ter salvado, a vida do pai dele, mas não conseguiu, então, ele tenta, fazer com que esse médico, sofra o mesmo, que ele sofreu, então, ele vai perseguir, aí a família, e esse próprio médico, se tornando, primeiro amigo dele, e depois, fazendo da vida dele, um inferno, mas acontecem, coisas, que pode se dizer, místicas, ou de qualquer outro cunho, não sei explicar direito, mas acontecem, coisas inexplicáveis, ali, e é um dos roteiros, mais incríveis, da história do cinema, e falando, de roteiros incríveis, da história do cinema, vamos falar, do filme, Amores Brutos, do diretor, Alejandro Gonzales, e Narito, na minha opinião, o melhor filme, do diretor, ele traz, Gael Garcia Bernal, em seu melhor protagonismo, ali, ele está fazendo, um papel visceral, e nesse filme, vai ter ali, a luta de rinhas, de animais, mas vai ter também, uma disputa, de classes, ali, todo mundo tentando, sobreviver, e todo mundo ali, com pouca grana, tendo que colocar, seus animais, em rinha, tendo que mexer, com coisas erradas, e também, vai se tratar, de um cara, que se apaixona, pela sua própria cunhada, e o seu irmão, que é barra pesada, e não gosta, muito da sua mulher, agride ela e tudo, vai ter essa disputa, com o personagem, do Gael Garcia Bernal, que se apaixonou, pela cunhada, então o filme, tem tudo isso, e mais um pouco, trazendo aí, um roteiro, impecável, de um dos melhores filmes, já feitos, na quinta posição, vamos falar, do diretor, David Feature, com a sua obra prima, Clube da Luta, que também está, no catálogo da Amazon Prime, e tem Brad Pitt, e Eduardo Norton, no elenco, Eduardo Norton, é um cara, que procura, vários grupos de autoajuda, e não se sentindo, totalmente satisfeito, encontra, um grupo, no qual o povo, se reúne, para dar porradas, uns nos outros, e ali, um Clube da Luta, onde ele conhece, Tyler, um personagem, muito perturbado, que é, interpretado, por Brad Pitt, e ele tem, várias filosofias, sobre o capitalismo, ali, que são, foda, e o Tyler, é um personagem, muito esquisitão, você vai aprender, muito sobre o mundo sombrio, de Tyler, ali no Clube da Luta, grande filme, que não pode deixar, de ficar dentro, dessa lista, agora, na quarta posição, vamos começar, de falar de filmes, que qualquer um, poderia ser, o primeiro da lista, mas é que a Amazon, está caprichando, nos filmes, que tem no conteúdo, vamos falar do filme, o grande Lebowski, que é o filme, dos irmãos, Coen, na onde os irmãos Coen, traz um elenco, formidável, com Julianne Moore, Jeff Bridges, Steve Bussain, John Torturo, e John Goldman, no elenco, um elenco, formidável, e nesse elenco, ainda tem, Philip Seymour Hoffman, nesse filme, Jeff Bridges, interpreta um cara, chamado Lebowski, e é confundido, com um milionário, que tem o mesmo nome, e isso vai trazer, algumas confusões, e esse milionário, vai chamar ele, para que ele entregue, o dinheiro do resgate, da sua esposa, e isso vai tornar, uma confusão, muito grande, quando o personagem, Joe Goldman, que é o amigo dele, vai junto com ele, nessa entrega, e esse personagem, é muito hilário, e traz muitas confusões, para eles, tudo nesse filme, é clássico, os personagens, são clássicos, a fotografia, é clássica, e o roteiro, é impagável, um dos melhores filmes, de comédia dramática, ali, comédia cult, que eu chamo, e é uma comédia cult, de bom gosto, de bom tom, os irmãos Coens, são mestres nisso, na terceira posição, vamos falar, do filme, Um Estreio Noninho, que tem na direção, o icônico, Milos Forman, ele traz, no elenco, Jack Nixon, e Jack Nixon, faz o papel, de um cara, que era para ir, para a penitenciária, mas diz, que está com problemas, psicológicos, e vai para um hospital, psiquiátrico, onde ele vai ter, que interagir, com pessoas, que tem realmente, problemas psicológicos, e vai ter, que também, cuidar, de uma enfermeira, que ela é, casca dura, então, o filme, realmente, é um filme, muito bom, e o mais legal, desse filme, que é a atração, impecável, do Jack Nixon, lhe rendeu, um de seus, três Oscars, na segunda posição, jamais, poderemos deixar, de citar, o Poderoso Chefão, o Poderoso Chefão, é um filme, de Francis Ford Coppola, e no Amazon, temos os três filmes, a trilogia completa, está lá, e um filme, realmente, muito bom, um filme de máfia, que conta ali, a ascensão ali, da máfia italiana, de Don Corleone ali, como chefe, de uma família tradicional, na qual as pessoas, pedem favores, para ele, e ele, faz esses tipos, de favores, e eles, comandam ali, boa parte, da máfia italiana, e o elenco, tem muitos caras, como, James Caine, tem o Marlon Brando, como o principal, Don Corleone, e o mais famoso, depois, Al Patino, Robert De Niro, e Andy Garcia, também fazem parte, dessa trilogia, épica do cinema, e na primeiríssima posição, um filme, argentino, do diretor, Juan José Campanella, um dos melhores diretores, argentinos, é o filme, O Segredo de Seus Olhos, de 2009, esse filme, traz como protagonista, Ricardo Darin, e Ricardo Darin, faz filmes, realmente, muito maravilhosos, esse filme, é um filme de crime, um filme de romance, um filme, muito épico, cheio de plot twist, cheio de reviravoltas, aí na história, do filme, e o filme, vai contar, coisas, bizarras, aí, que você, não vai entender, muito, até chegar no final, com um grande plot, aí, que vai bugar, a cabeça de muita gente, o Ricardo Darin, interpreta um cara, que após, se aposentar, aí, como detetive da polícia, ele lembra, de um caso, no qual, teve um estupro, e assassinato, que eles não conseguiram resolver, e resolve escrever, um livro, sobre isso, e isso, a fazer, ele voltar, no passado, e procurar, por respostas, e o filme, ele é tão cheio, de reviravoltas, que tudo que eu falar, vira aí, spoiler, então, não vou falar, muita coisa, sobre o segredo dos seus olhos, mas, por ele estar, na frente, de poderoso chefão, na lista, já dá para você entender, que é um filme, realmente maravilhoso, é eleito, o maior filme argentino, já feito, eu acredito, que realmente, é um dos melhores, porque também, tem relatos selvagens, mas, o filme, realmente, é muito maravilhoso, e é o melhor filme, na minha opinião, no catálogo, da Amazon Prime, se você gostou, de saber, os 20 melhores filmes, do catálogo, da Amazon, não deixe, de se inscrever, no nosso canal, deixe seu like, não esqueça, de ativar o sininho, senão, nossos vídeos, não chegam para você, e assista também, o vídeo, com os 20 melhores filmes, da Netflix, valeu galera, e até o próximo vídeo,